Nem homem, nem mulher não binária. Foi assim que a atriz Bárbara Paz se declarou nas redes sociais e é claro, esse assunto ganhou a internet e a gente não deixou isso passar despercebido. Por isso, no Meia Explica de hoje, a gente vai ter um papo sobre identidade de gênero e dentro disso, não binariedade. Confira só. Recentemente, durante uma entrevista para o podcast Alma Masculina, a atriz Bárbara Paz disse que se descobriu não binária e ela se descreveu como uma pessoa inquieta, um homem e uma mulher. E a Bárbara não é a única no mundo dos famosos, digamos assim, a se encontrar dentro desse grupo. Isso porque, nas últimas semanas, a cantora americana Demi Lovato publicou um vídeo nas suas redes sociais falando um pouco da sua jornada de autoconhecimento e ela também se declarou não binária. Mas antes de explicar o que significa não binariedade, é importante a gente dar alguns passos atrás para entender muito bem a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero, porque são coisas distintas, mas que muitas vezes acabam sendo confundidas. A orientação sexual diz respeito à atração afetiva e sexual que uma pessoa sente. Já a identidade de gênero fala sobre auto-identificação. É como uma pessoa se olha no espelho e se reconhece, por exemplo. E esse reconhecimento nem sempre tem uma ligação direta com o órgão sexual, o órgão biológico. No guia orientações sobre identidade de gênero do SUS, a diferença entre sexo biológico e identidade de gênero é descrita da seguinte forma. Sexo é biológico, gênero é social. E o gênero vai além do sexo. O que importa na definição do que é ser homem ou mulher não são os cromossomos ou a conformação genital, mas a auto-percepção e a forma como a pessoa se expressa socialmente. Então, para ficar claro aqui, não binário é um tipo de identidade de gênero. E quem vai explicar isso para a gente em detalhes mesmo é o Felipe Sesoco, que é gerente de projetos na Transcedemos, que presta consultoria de diversidade e inclusão para empresas. Olha só. O que é o binário até então? Na computação, a gente tem o sistema binário, que é o sistema que escreve todos os scripts de um computador, entre outras funções. Então, ele é binário porque ele é formado de dois dígitos, o zero e o um. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando a gente fala do binário na questão de identidade de gênero, a gente está falando aí dos dois extremos, ou ser homem ou ser mulher. Com o passar dos anos, a gente entendeu, assim como a questão da orientação sexual, a gente não tem só o heteroafetivo e o homoafetivo, a gente tem o biafetivo, o bissexual, o assexual também, entre vários outros. Isso também se aplica para a questão da identidade. Então, a gente entendeu aí nos últimos anos, principalmente, que a gente tem um leque gigantesco que vai muito além só do homem e da mulher. A gente tem vários nomes diferentes. Então, quando uma pessoa se identifica como não binária, isso significa que talvez ela não seja nem homem nem mulher ou um misto dos dois ao mesmo tempo. Além da questão de sexo biológico, por exemplo, a gente também entende que o gênero tem um lado muito cultural. Pegando o exemplo de uma frase que ficou muito conhecida há um pouco de tempo atrás, que meninas usam rosa, meninos vestem azul, se a gente for até mesmo olhar para a história, o rosa, por ser um derivado do vermelho, que era a cor do sangue, que era uma cor mais viva, era relacionada aos homens na antiguidade. E isso mudou com o tempo. Então, a gente viu na sociedade, na nossa cultura principalmente, que tem muitas questões relacionadas a gênero que foram papéis atrelados por comportamentos e culturas. Quando a gente volta para o que eu expliquei, da questão da binariedade, de que não é só uma coisa ou outra, não é essa regra tão focada assim, a gente também entende que a parte da transição pode ir para uma transição que não vai necessariamente de um lado para o outro. Não é uma pessoa com sexo biológico masculino que foi para o gênero feminino, mas ela pode estar ali no meio, ela pode estar um pouquinho mais para o lado do que para o outro. Então, é nesse leque que se abrangem as pessoas não binárias, que também incluem vários outros grupos no meio. E uma outra questão que envolve os grupos que não se identificam na binariedade, homem e mulher, é o uso dos pronomes neutros. Esse tema gera muita polêmica, muita discussão, principalmente entre aqueles que defendem a gramática, a norma culta, os linguistas, por exemplo, porque o português, por ser uma língua latina, adota o pronome masculino como uma forma de trazer neutralidade para o idioma. E eu conversei sobre isso com o Felipe para tentar compreender a importância para esses grupos, dessas adaptações da língua, para trazer mais representatividade e inclusão dentro da nossa comunicação, enfim, o olhar deles sobre essa questão. A língua portuguesa é uma das línguas que mais tem pronome binário para objetos e para as coisas. Então, quando a gente está falando de uma cadeira, é uma cadeira, não é necessariamente homem ou mulher. Então, a gente tem uma coisa muito engessada aí. No inglês, ele é um pouquinho mais fácil, porque ele tem o D e DEM, que são os pronomes que a DEM está adotando. E aí, aqui, na língua portuguesa, a gente tem alguns, o ili, dili, o elo, delo, que ainda tem uma discussão muito grande. Ou, por exemplo, quando a gente está falando da escrita na internet, teve até há um pouco tempo atrás, a galera que colocava o X no lugar do pronome. Do ponto de vista de comunicador, que é a minha área principal, primeiro de tudo, se uma linguagem não é abrangente, se ela não conversa com o máximo de pessoas possível, ela não é eficaz. De outro lado, vai um pouquinho além só da questão das pessoas de identidade de gênero do grupo trans, o uso dos pronomes neutros. Por exemplo, no mercado de trabalho, até mesmo, de uns anos para cá, quando a gente fala de pronome neutro, a gente fala, por exemplo, de oferecer uma vaga para um profissional de gestão ao invés de um gestor. E mesmo esse começo, essa mudança, fala de pronome neutro sem precisar usar essas novas ideias que são colocadas para a nossa linguagem, mas já, por exemplo, abrangem para tanto mulheres quanto pessoas de gênero não conformista, não binárias, se sentirem mais confiantes para essas vagas de emprego, principalmente quando a gente está falando de liderança. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se de fato gostou, deixa aqui seu like, se inscreve no nosso canal também, porque isso ajuda a gente a levar esses tipos de conteúdos para um número maior de pessoas, apoia o nosso trabalho também. E se você tem sugestões, críticas, enfim, quer ver mais temas como o de hoje aqui no canal, escreve aqui nos comentários, sempre que possível eu estou tentando responder todo mundo. É isso, e a gente se vê em mais um Me Explica. E a gente se vê em mais um Me Explica.